Bom, agora vocês vão ver o verdadeiro gol do peixinho. Neymar! 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 É isso mesmo. Essa galerinha está aqui para ver esse peixinho fofo e talentoso mostrar que é bom de bola. E foi por isso que seu Laurindo deu o nome de Neymar. Seu Laurindo, o Neymar é o peixe. É o peixe. Esse aí é o peixe que faz sucesso e nós vamos programar ele para a Copa do Mundo para fazer muitos gols. Como que é esse treinamento? Esse treinamento é todo dia botar bolinha para ele chutar e acertar o gol. É um treinamento para atacante. Atacante para fazer só o gol. E por que? O senhor tem um amor por futebol? É isso? É, eu sou torcedor. De todo futebol bom, eu sou torcedor. Tem que fazer o passe certo. Passe certo, senão não dá certo, né? Você ficou emocionado? Ficou? Aqui já tem uma torcida própria do peixe. É botar a bola, ele faz gol, a torcida vibra. Aqui no bairro, aqui... É a sensação. É a sensação do bairro, é. Realmente, o Neymar faz muito sucesso na rua. E chega a esnobar os outros jogadores. Quando perguntamos o que eles são, ele responde. É o Bola Furada. no, não, não, não. Eu não... Eu não sei... O que é isso?